Galera, recentemente eu conheci o novo lançamento da Tera Cosméticos, que é o Vinci, uma inspiração no Reflection Man, perfume caro de amuagem. E hoje eu vou trazer a resenha completa pra vocês, tá? Tá curioso e quer saber mais? Então já sabe. Deixa o like e vem comigo. Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo beleza? Seja mais uma vez muito bem-vindos ao canal Rick Lima, o seu canal de resenhas diretas objetivas, sem enrolação, direta ao ponto. Se você gosta desse estilo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, verificar se as notificações estão acesas, pra não perder nada de novo que eu postar. E deixa muito like, que ajuda muito na divulgação desse vídeo, tá? Dá uma passadinha também no meu Instagram, que é rubenriquelimapontooficial. Lá tem muito conteúdo exclusivo, eu posto templates, né? Eu posto reels, e a gente fica mais próximo por lá, tá? Galera, hoje eu vou fazer a resenha completa do Vinci da Tera Cosméticos, uma representação do Reflection Man de Amuage, perfume lançado em 2023, e de contramão aí, o perfume de Amuage, lançado em 2006. É um amadeirado floral miscarado, eau de parfum, Vinci, vem nessa apresentação, ó. Já utilizei bastante, e agora vem com esse reparo aqui, ó. No borrifador, ficou perfeito. Ó, o borrifador funciona muito bem. É um perfume bem limpo, bem gostoso, tá? Nossa, uma delícia de perfume. Ó, de saída temos Alecrim, Pimenta Rosa e Pet Grain, Coração Jasmine Neroli, Raiz de Orris e Yang Yang, e o fundo de Sandalo Vetiver, Cedro e Patchouli. É um perfume, apesar de ser de nicho, né? Um perfume que custa mais de R$2.500, a Tera fez uma excelente representação, deixou ele um pouco mais suavizado. Mas, ó, é um perfume que abre bem esverdeado, tá? Alecrim e Pet Grain traz esse toque esverdeado, e temos a especiaria de Pimenta Rosa aqui. Dá até um certo frescor, né? Um toque ardidinho no nariz também. Um toque apimentado. Então, é um lado esverdeado, um pouco apimentado e fresco. Então, eu sinto muita limpeza desde o início aqui no perfume. É evolução, temos esse lado floral branco, né? Em destaque o Jasmine junto com o Neroli. Mas o Neroli aqui não tem esse toque de limpeza em questão de produto de limpeza, né? Porque tem algumas notas de Neroli que evidenciam muito essa faceta de produto de limpeza. Alguns perfumes, né? Que nem o Neroli Portofino. Mas aqui não. Aqui é mais esse floral branco, tá? É um floral bem limpo, muito confortável e não incomoda nada essa fragrância. Ao contrário. Ela te abraça com essa nuance atalcada e assabonetada, tá? E a base, notas amadeiradas. Em evidência, patchouli e vetiver junto também com uma leve cremosidade do sândalo, tá? É um toque macio o sândalo traz aqui na base do perfume. E também esse toque do vetiver de patchouli que é úmido e bem limpo. Então é uma fragrância que vai ser limpa desde o início, tá? É um perfume que remete realmente à limpeza. Muita sofisticação. Uma sensação de banho tomado. Dá pra usar aí depois do banho tranquilamente, tá? Mas eu acho que esse perfume aqui é muito elegante, muito sofisticado pra você usar depois do banho, né? Tem body splashes pra isso. Esse perfume não tem nada de fresco, né? Aquele frescor gritante. Ele é mais esverdeado, especiado. Tem essa evolução do floral branco e notas amadeiradas com uma maciez, né? Não é aquela madeira rústica. E um toque umedecido também aqui na base. Eu já conheci o Reflection Man. Experimentei nas lojas recentemente, tá? Então tá a memória olfativa, tá fresquinha aqui. E é um perfume bem similar, tá? Custando menos de 100 reais aqui. Então vale muito a pena vocês conhecerem o Vince da Tera Cosméticos. Ocasiões. Todas as ocasiões. Sendo também temperaturas. Todas sendo de dia e de noite. Tranquilamente. Todas as estações, tá? E é um perfume versátil, sofisticado, refinado. Que é ideal para trabalhos, tá? Sendo diurno ou noturno. Tranquilamente. Formal ou informal. E eu indico também eventos mais formais, né? Terno e gravata. Esse perfume aqui é sensacional. Reunião de negócios. Até um encontro, tá? Eu gosto de utilizar também, como eu citei, depois do banho. Mas se você quer dar uma economizada, usa o Body Splash. Não tem problema. Ou não usa nada. Vai ficar em casa mesmo. É que eu gosto de utilizar perfumes depois do banho. E o Vince é perfeito para isso. Me julguem, tá? Vamos lá. Performance. Vince tem uma projeção moderada. Em torno de uma hora e meia, tá? A galera vai sentir o perfume em você. Você vai sempre ter essa sensação de perfumação. E depois ela vai ficando a sabonetária tocada, tá? E a fixação é de sete horas, oito horas. Mais ou menos. Para um perfume especiado, né? Para um perfume limpo, tá de bom tamanho, tá? Show de bola. Vince, inspirado no Reflection Man de Amoage. Resenha completinha para você está feita. Vou deixar o site da Tera junto com o cupom de desconto. Conta aí nos comentários se você já conhece o Vince, tá? Eu curti, aprovei, tá? Show de bola. Deixa aí nos comentários se vocês já conhecem ou o próprio Reflection Man de Amoage, tá? Uma fragrância fantástica, beleza? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa like. Compartilha bastante esse vídeo. E me segue nas redes sociais aqui em cima. Rubenrique Lima.Oficial. E verifica se o sininho de notificação está aceso. Se não é inscrito aqui, já se inscreve. Seja membro do canal para dar uma força e dar uma moral. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.